Ainda que a tempesta A vontade sopre contra a minha vida Ainda que o gigante tente me intimidar Ainda que a fornalha se aqueça sete vezes mais Vou adorar, vou adorar Sei que fui chamado para ser um adorador Separado, escolhido para ser um atalaia do Senhor Não adianta insistir Eu nasci pra ser assim Ser um adorador Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Eu quero lhe adorar Eu quero lhe exaltar Senhor Senhor Adorado, santo, justo, verdadeiro e fiel Rei todo poderoso sobre toda a nação Eu quero lhe adorar Eu quero lhe adorar Sou um adorador Sou um adorador Deus me fez assim Quero isso pra mim Não quero mais parar Vou glorificar Grande ao nosso Deus Não quero mais Um nosmo que tenho Sei que fui chamado para ser um adorador Separado, escolhido para ser um atalaia do Senhor Não adianta insistir, eu nasci pra ser assim Ser um adorador Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Eu quero lhe adorar Eu quero lhe ressaltar Senhor, Senhor Adorado, santo, justo, verdadeiro e fiel Rei todo poderoso sobre toda a nação Eu quero lhe adorar Eu quero lhe adorar Sou um adorador Sou um adorador Deus me fez assim Quero isso pra mim Não quero mais parar Vou glorificar Grande é o nosso Deus Grande é o nosso Deus Sou um adorador Sou um adorador Sou um adorador Sou um adorador Deus me fez assim Quero isso pra mim Não quero mais parar Vou glorificar Grande é o nosso Deus Eu nasci pra ser assim Quando Jesus voltar Eu quero estar na minha posição Com minhas vestes lavadas Seguro da salvação Ele subiu aos céus Mas em breve Ele irá voltar Arrebatar sua noiva santa A ela Ele vai encontrar Ele está chegando Ele está avisando Ele está chegando Santidade está clamando Ele está chegando Preciso de santidade Quando Jesus voltar Vai ser lindo aquela cena Como uma visão O céu inteiro se abrindo Para um batalhão Que lutaram e venceram o pecado A santidade vou buscar Dia e noite vou lutando Pela salvação E arrependendo do que fiz Vou mudando, irmão É uma questão de sobrevivência A santidade vou buscar Ele está chegando Ele está chegando Ele está chegando Ele está chegando Santidade está clamando Ele está chegando Preciso de santidade Quando Jesus voltar Vai ser lindo aquela cena Como uma visão O céu inteiro se abrindo Para um batalhão Que lutaram e venceram o pecado A santidade vou buscar De noite vou lutando Pela salvação E arrependendo do que fiz Vou mudando, irmão É uma questão de sobrevivência A santidade vou buscar E arrependendo do que fiz Vou mudando, irmão É uma questão de sobrevivência A santidade vou buscar A santidade vou buscar Santidade Santidade Encontro A santidade vi Na matemática de Deus Aquele que é fiel Nunca fica surpreendido Na matemática de Deus Impossível Somado a impossível O resultado é milagre Nada vezes nada é igual a tudo O incapacitado ele faz capaz As coisas loucas ele usa Para sábias confundir De um escravo ele faz governador Não tente entender O resultado sempre é vitória Com Gideão foi bem assim Na lógica do homem o exército dele Teria que aumentar Mas Deus diminuiu de 32 mil para 300 E com 300 o resultado foi vitória Não tente entender Compreender aquilo que meu Deus em sua vida quer fazer Na matemática de Deus ninguém explica Ele pega o que está morto e ressuscita Você é forte, se é pequeno ou estar esquecido Abandonado, ser sombado e mesmo assim Ele faz você herói no mesmo instante Pois é pequeno o que ele usa Para matar gigante E o resultado sempre é vitória 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 O crente é provado Mas no fim vem a vitória Com Gideão foi bem assim Na lógica do homem o exército dele Teria que aumentar Mas Deus diminuiu de 32 mil para 300 E com 300 E com 300 o resultado foi vitória Não tente entender Compreender aquilo que meu Deus em sua vida quer fazer A matemática de Deus ninguém explica Ele pega o que está morto e ressuscita Você é forte, se é pequeno ou estar esquecido Abandonado, ser sombado e mesmo assim Ele faz você herói no mesmo instante Pois é pequeno o que ele usa Para matar gigante E o resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória O crente é provado Mas no fim vem a vitória O resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória O crente é provado Mas no fim vem a vitória O resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória O crente é provado Mas no fim vem a vitória Você pode ser provado Mas no fim vem a vitória A vitória A CIDADE NO BRASIL 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 LEVANTE-SE A CIDADE NO BRASIL 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 Que a vitória vem, que a vitória vem, manda a glória para o alto, que a vitória vem Ele veio pra trazer solução, veio pra mudar a direção Da sua vida, levante-se agora, para receber o toque do sobrenatural Do Deus invisível, mas real, que Ele está passando aqui Comece a sentir, onde Ele chega ao mal, tem que sair As doenças não resistem seu poder Ele quebra o arco e corta a lança Ele faz o milagre acontecer Manda a glória para o alto, que a vitória vem Que a vitória vem, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Que a vitória vem, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Nesta geração eu fui chamado Escolhido lá dentro dos céus Separado pra fazer a diferença Ser o seu representante fiel Com os manjares deste mundo não vou me contaminar Como o apóstolo falou, não vou me emparaçar Com os negócios desta vida não vou me envolver Sou o seu representante fiel, eu quero ser Não me vento, não vou me corromper Eu não me prostro Fiel a Deus eu quero ser Não me vento Não vou me corromper Eu não me prostro Fiel a Deus eu quero ser Prefiro a fornalha do que me vender Escolho ir pra cova do que ao meu Deus negar Prefiro a espada do que me corromper Como João Batista fiel eu quero ser Por meio do deserto ser o rio de um som Viver as evidências hoje nessa geração Como o profeta envia os teus desafios promover Se Deus está comigo é vencer ou vencer Aprisionado, encarcerado, mesmo dentro da prisão Prisioneiros vão ouvir a perfeita adoração Em terra, céu e mar a palavra pregarei Sou de Deus representante ao teu nome eu honrarei Portanto, somos embaixadores de Cristo Representantes do céu Autoridades e governos não vão me impedir Nem reinos deste mundo poderão me encantar Nem prata, ouro ou fama nada vai me seduzir Eu quero ser fiel, ser fiel até o fim Por onde eu passar deixe a raça de imunção Ser exemplo, ser canal para esta geração Não vou me corromper, não vou me contaminar Vou permanecer fiel e só meu Deus adorar Prefiro a fornalha do que me vender Escolho ir pra cova do que ao meu Deus negar Prefiro a espada do que me corromper Como João Batista fiel eu quero ser No meio do deserto ser um rio de unção Viver as revidências hoje nessa geração Como o profeta ele os desafios promover Se Deus está comigo é vencer ou vencer Aprisionado e encarcerado mesmo dentro da prisão Prisioneiros vão ouvir a perfeita adoração Em terra, céu e mar a palavra pegarei Sou de Deus representante ao teu nome Prefiro a fornalha do que me vender Escolho ir pra cova do que ao meu Deus negar Prefiro a espada do que me corromper Como João Batista fiel eu quero ser Glória diante da fornalha Glória na cova dos leões Glória diante do aralto Sou de Deus representante ao teu nome Ao teu nome eu honrarei Ao teu nome eu honrarei Ao teu nome eu honrarei Hoje o teu milagre vai acontecer Toda enfermidade vai ter que correr Todos os problemas hoje vão ter fim Uma chuva de milagre está caindo aqui Deus determinou Que hoje vai haver milagres Nesta reunião Deus já decretou A falência da enfermidade Sobre tua vida meu irmão Hoje vai ter cura O Deus do impossível está nesse lugar Hoje é dia de milagres Hoje é dia de vitória Tome posse do milagre agora Hoje teu milagre vai acontecer Toda enfermidade vai ter que correr Todos os problemas hoje vão ter fim Uma chuva de milagre está caindo aqui Vai ser hoje Vai ser hoje que o milagre vai acontecer Vai ser hoje que a enfermidade vai correr Vai ser hoje que a sua história vai mudar Vai ser hoje eu quero ver o cego enxergar Vai ser hoje receba a sua vitória e creia Vai ser hoje Deus está curando irmãos aqui Vai ser hoje que o coxo vai sair andando O surdo vai ouvir O surdo vai ouvir mundo sair glorificando O milagre já está acontecendo aqui Prepare o coração e comece a sentir Nosso Deus é forte, Ele tem poder Hoje o impossível vai ter que ceder Receba o teu milagre e comece a crer Tudo que é impossível Deus pode fazer Pra todo problema Deus tem solução Sinta agora os seus milagres e sinta o som Sinta os milagres de Deus Acredite nos milagres de Deus Viva os milagres de Deus Tome posse agora dos milagres de Deus Sinta os milagres de Deus Acredite nos milagres de Deus Viva os milagres de Deus Tome posse agora dos milagres de Deus Vai ser hoje que o milagre vai acontecer Vai ser hoje que a enfermidade vai correr Vai ser hoje que a sua história vai mudar Vai ser hoje que eu quero ver o cego enxergar Vai ser hoje que o coxo vai sair andando O surdo vai ouvir o mundo sair glorificando Receba o milagre Receba o milagre Receba o milagre de Deus Receba o milagre de Deus Paulo e Silas da prisão Adoraram ao Senhor Mesmo sendo açoitados e com grande dor Lembraram de Deus Lembraram de Deus ali E quem estava perto Pôde ouvir aquele lindo louvor Deus então Deus então Se comoveu Ordenando O anjo seu Que os livrassem da prisão Naquela hora Naquela hora então Exatamente a meia-noite Deus já tendo visto as correntes e os ações Determinou que faria algo fora do normal Mostrou poder e autoridade sobrenatural O chão estremeceu O milagre aconteceu E misturados aos tremores Se ouviram os ovores Paulo e Silas adorarem Não há correntes que segurem A voz de um adorador Mesmo estando aprisionados Ele louva o Senhor E as cadeias se abrem Com o poder vindo do céu E Deus quebra o cativeiro Do adorador que é fiel Naquela hora então Exatamente a meia-noite Deus já tendo visto as correntes e os ações Determinou que faria algo fora do normal Mostrou poder e autoridade sobrenatural O chão estremeceu O chão estremeceu Milagre aconteceu E misturados aos tremores Se ouviram os louvores Paulo e Silas adorarem Não há correntes que segurem A voz de um adorador A voz de um adorador Mesmo estando aprisionados Ele louva o Senhor E as cadeias E as cadeias se abrem Com o poder vindo do céu E Deus quebra o cativeiro E Deus quebra o cativeiro Do adorador que é fiel E Deus quebra o cativeiro E Deus quebra o cativeiro Do adorador que é fiel Do adorador que é fiel Se você não sabe mais o que fazer Já está cansado de tanto sofrer Tem que não consegue encontrar uma saída Não sei o motivo Mas quero dizer Há um Deus no céu olhando pra você Hoje Ele vai mudar o rumo de sua vida Se você não sabe mais o que fazer Já está cansado de tanto sofrer Tem que não consegue encontrar uma saída Não sei o motivo Mas quero dizer Há um Deus no céu olhando pra você Hoje Ele vai mudar o rumo de sua vida Lembro de a cabeça chega de chorar Porque já chegou o tempo de cantar Esta é a mensagem que Deus manda lhe dizer Quando Ele quer ninguém pode pedir O mal se levanta mas tem que cair Tome posse da tua vitória Tome posse da tua vitória pela fé Se você não sabe mais o que fazer Se você não sabe mais o que fazer Não sei o que fazer Mas quero dizer Há um Deus no céu olhando pra você Hoje Ele vai mudar o que fazer Se você não sabe mais o que fazer Não sei o que fazer Não sei o que fazer Não sei o que fazer Tome posse da tua vitória pela fé 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 Tem que me bewe Whether heifera a vitória pela fé E assim, as barreiras que te prendem vão cair Por amar muito a você, tudo ele faz Chega e acalma os vendavais Esse Deus é incrível, soberano, competente e imbatível Ele é demais Quando ele faz é pra valer e hoje ele vai fazer E nada pode proibir, o inferno vai retroceder Não tem controle que o pare, nada que se compare com o seu modo de agir Quando ele fala está falado, se ele muda está mudado E se promete é porque vai acontecer Não pare agora, siga em frente, Deus tem vitória pra você Quando ele decide, é assim As barreiras que te prendem vão cair Por amar muito a você, tudo ele faz Chega e acalma os vendavais Esse Deus é incrível, soberano, competente e imbatível Ele é demais Quando ele faz é pra valer e hoje ele vai fazer E nada pode proibir, o inferno vai retroceder Não tem controle que o pare, nada que se compare com o seu modo de agir Quando ele fala está falado, se ele muda está mudado E se promete é porque vai acontecer Não pare agora, siga em frente, Deus tem vitória pra você Quando ele faz é pra valer e hoje ele vai fazer E nada pode proibir, o inferno vai retroceder Não tem controle que o pare, nada que se compare com o seu modo de agir Quando ele fala está falado, se ele muda está mudado E se promete é porque vai acontecer Não pare agora, siga em frente, Deus tem vitória pra você Vitória pra você Vitória pra você